Música O tempo tá ruim, mas nós tá gastando dinheiro Contratei várias nifitas só pra começar Só piscina e praia, a vontade o dia inteiro Longe de perreco, hoje nós vamos marular Tenho tempo dessa vida louca Agora eu tô de boa, tranquilão com os parceiros Eu sei que todas piranha me amam Quer me levar pra cama e eu me sinto em um puteiro Lá do norte da quebrada eu tô vivendo a vida Gastando a moeda e comendo várias bandida Deus tá do meu lado e os inimigos não atravessam Ó como nós tá e até as partes se interessa Se subir na XT eu vou levar pra minha goma Quando chegar lá é toma, oi toma aí E até sua amiga vai querer Vai se interessa aí, pode pá que eu vou comer então Se subir na XT eu vou levar pra minha goma Quando chegar lá é toma, oi toma aí E até sua amiga vai querer Vai se interessa aí, pode pá que eu vou comer então Aê, nosso ritmo é esse aqui ó Só que agora nós que tá matando É o DJ impostor, entendeu? Eu venho O tempo tá ruim, mas nós tá gastando dinheiro Contratei várias linfetas só pra começar Só piscina e praia, a vontade o dia inteiro Longe dos perrecos e nós vamos marular Tenho tempo dessa vida louca Agora eu tô de boa, tranquilão com os parceiros Sei que todas piranha me amam Quer me puxar pra cama e eu me senti um puteiro E lá do norte da quebrada eu tô vivendo a vida Gastando a moeda e comendo várias bandida Deus está comigo e os inimigos na travessa Ó como nós tá e até as partes se interessa então Se subir na XT eu vou levar pra minha goma Quando chegar lá é toma, toma aí E até sua amiga vai querer Vai se interessa aí, pode ir pra que eu vou comer Se subir na XT eu vou levar pra minha goma Quando chegar lá é toma, toma aí E até sua amiga vai querer Vai se interessa aí, pode ir pra que eu vou comer Se subir na XT eu vou levar pra minha goma PAPA 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 Legenda Adriana Zanotto